e começando mais um vídeo com vocês falei que ia ter um sete aí vou tentar toda semana aí dois vídeos por dia em essa semana vamos lá vamos lá mano vou ter que vender quem viu o vídeo passado a gente vai ter que tentar vender o que tem aqui já velho pegou 11 pêssego 11 vender vou ter que comprar um repare o que que é que que é rapaz pior que eu não sei não pegou ainda não é o kit de cuidados que eu tenho que comprar se não me engano acho que agora fica mais no lugar de ferramentas não é tem que ir em outra loja comprar um negócio para consertar vamos lá calma que eu tenho que comer alguma coisa eu já tô com medo aqui já velho vou entrar no carro que esperar ah tá tô vendo no minimapa aqui o local onde que tem que ir lá 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 será que ficou mais caro tomara que não aí o cara deu um olá na polícia doida a polícia não conseguiu pegar os caras não é então fica de olho aberto aí viu já fica esperto para assumir dos caras tentar tentar botar fogo no carro dele também exatamente tem que ir lá você trouxa tem que ser rápido ali velho calma aí vai 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 tem que comprar o kit aqui velho tá porra 300 consegui comprar um só consertar consertar agora acho que eu vou deixar só quando bater mais velho é mano é mano vocês compraram a vara de pesca é ali mesmo a vara de pesca é ali mesmo vocês compraram tem que comprar a vara né eu não eu tenho que pegar dinheiro no banco velho sério deixa eu ver se tem como eu transferir para tu a vara é quanto é baratinha tem que pegar dinheiro no banco ali onde vou pegar dinheiro no banco ali vou lá fazer uma parada velho o negócio que aqueles cara vinha atrás de nós mano vai quebrar velho vou guardar meu dinheiro porque senão né se os caras conseguir pegar nós roubamos vamos lá vamos lá vamos aqui pegar o dinheirinho para comprar a varita pronto para que serve isso aqui será aí é para roubar o banco porra eu já tinha dinheiro mano que burro eu já tinha dinheiro foi muito burro velho porra que susto velho belo carrão aí irmão tá trancado aí bota o carrão do cara podia pegar o dele a gente ia você é louco na hora que eu falei a polícia apareceu a polícia correndo ali atrás tomara que esteja atrás dos caras mano se for para pegar aquele cara lá tá tranquilo mano só que meu carro eu tenho que esconder em algum lugar porque os caras a polícia tu desvia velho se não vai atrapalhar ela para pegar os caras o problema é onde que eu vou deixar esse carro mano tu tem outro velho se tu tiver outro é só tu guardar ele só tem esse velho só mano só mano porra o cara fala só ainda se tem algum ou se eu trouxe eu tenho se eu não tenho vambora 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 putz tinha um carro preto atrás de nós eu vi um carro ali atrás velho esperto o cara de farol o cara de farol o cara está preso o cara está preso o cara está preso o cara está preso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá segue ele segue ele meu carro está sem farol tomara que ele não viu mano pegaram os caras velho nossa caralho é isso sim hein mano aí sim cara você é louco agora sim agora sim agora vamos ver esses trouxas que é isso nunca critiquei a polícia tá certo os caras trabalham bem caralho sabia estava por aqui ainda ele está levando nós lá nos caras velho e é que eles ali mesmo eu não acho ixi ixi você daí é cidadão meu senhor foi ele mesmo eu conheci a voz dele eu fiz você tem prova você seguiu a gente reconhecendo pelo rosto dele eu não consegui ver o rosto não ele seguiu a gente falou para a gente parar tentou quebrar nosso carro mas ele que acabou quebrando o carro daí exatamente sai é mentira o policial sai a verdade foi eu lembro desse carro aqui ó esse carro aqui eu tava até perto de nós lá policial é um pode ter um carro desse aí você lembra que a gente tava parado lá e passou esse carro é o mesmo carro é aquele ali ele deve estar confundindo o policial mas não é só por que você não teve uma viatura boa que a culpa é minha de estar dando com o carro se tivesse que um carro bom você não teria nem dado sorte de pegar a gente pegar você cara você ia estar preso já faz tempo faz tempo não isso aí isso aí isso daí correto senhor vou lá para prestar testemunha lá vambora 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 guys eu tinha caído voltei e foi preso vambora ó aí sim mano carai se ferrou e bonito e esse outro carro preto carai que carro que ele é caro e esse outro aí esse outro aí é 40 eu acho 30 vamos lá mano aquele ali já era aquele ali a gente vai aguentar todo mas vai ser preso nunca mais ele vai vir atrás de poste ou vai começar a vir né Ah, ele é outros 500 Ai, será que esse aí é aquele cara lá? Ah, esse aí é um dos caras, mano, tá ligado? Esse aí foi o primeiro que veio atrás de nós Chega do ladinho dele pra ver a roupa Valeu, valeu Valeu Ó o carrinho dele sendo apreendido aí, ó Menos um bandidinho na rua Agora a gente vai poder trabalhar de boa, mano Tá doido, tem que ganhar dinheiro, velho Até agora não ganhamos nada, velho Só perdi o dinheiro botando gasolina E tem que botar de novo, mano Olha lá, o carrinho vai ser apreendido agora Vamos acompanhar, vamos acompanhar, ó Eita, a polícia ainda Bateu no carro do cara, velho Onde a gente vai deixar nosso carro? Vamos esperar Ih, a gente pode levar o carro até onde? Eles vão lá guardar naquela garagem e aprender Mas e nós? A gente pode ir até onde? A gente não pode entrar, não, né? Mas como é que a gente vai lá? A gente tá dando a ré Aquele ali já era Acho que é pra gente estacionar o carro por aqui Olha lá, olha lá Eu falei que ele tava com uma camisa igual a minha, mano Puta que pariu Calma aí O carrinho dele pegou fogo A gente não pode não, doido Isso é louco Acho que a gente pode entrar lá, mano E aí, bora pescar agora? Senhor, deixa o carro aqui, ó Senhor, deixa o carro aqui, senhor Está só no veículo aí, me acompanha aqui, por favor A questão do rosto aí, sabe? Então, em momento algum, sabe? Eu fiz isso mesmo Socorro, eu tô garantido Ô, caralho Deixa o carro aqui, cadê o carro? Eu não posso pra eles, então Me acompanha Claro Faça um de cada vez, por favor Você saiu do carro? Não, não saiu do carro Isso aí, de boa Não tem detector de metal Vamos ali pegar o elevador, irmão Lá, lá, lá E agora? Acho que a gente tem que ir E agora, senhor? Aguarda aí, senhores, por favor Isso aí, correto Ok Lá, 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 lá Ok, vai ser preso E não vai ser eu Não tem nada de errado aqui comigo, não, né, velho Senhores, acabou o space aqui? Vamos lá Chamou nós, vamos lá Vamos conversar Eita, porra Vai ser preso não, né, caralho Ixi, olha o cara lá Caralho Mano, eu não sei o rosto do cara Mano, esse vídeo aqui Ele não consegue ver de lá pra cá Entendeu? Correto, senhor Sim, senhor Então, estamos confirmando que ele é familiano, tá? Então tá certo Então, senhor Seguinte, o senhor dá a minha versão Eu tava pilotando, então Eu não vi o rosto do cidadão Mas vi o carro Não vi O carro é aquele Eu tava Eu tava no passageiro Ele tava pilotando Fugindo dele, né Que ele tava falando pra parar Eu tava vendo Ele tava com a camisa azul Com o cabelo branco E eu vi isso Eu só fiquei olhando pra trás Só olhando pra trás Não olhei pra frente Eu desci ele cidadão Ele pilotou Você tava comigo, não tava? Sim, sim A gente tava com esse aqui Não, calma aí Senhor, deixa eu interromper aqui, por favor Esse senhor aqui Ele fez a denúncia E eu vi ele correndo Consertando o veículo dele pra fugir Então Eu vi o rosto do humilhante É ele mesmo Sim, sim Eu tava olhando pra trás Eu vi o rosto dele Não tem o que fazer, mano É ele mesmo Não, mas eu tô dizendo eu, entendeu? Ele falou um carro preto E um carro vermelho Sim Exatamente É, mano Aqui não dá pra os caras ouvirem Ixi, dá, dá pra ouvir É, já era aquele ali, mano Opa, tô aqui Estamos lá conversando com o meliante Aguarda aí, aguarda aí Meliante? Eu não sou meliante não É ele, porra Tá ficando doido, caralho Pra não tomar Pra não tomar nenhuma atitude injusta, tá ok? Lógico que eu não tô falando no RP, né, guys Porque não tem como eu ouvir o que ele tá ouvindo lá Mas só tô ouvindo porque eu tô ouvindo aqui Mas não tô ouvindo lá Vocês entenderem, né? Só me fala esses fatos que não aconteceu Ah, eu tava indo 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 Daí quebrou meu carro E aí Eles já estavam lá longe Aí eu já tinha saído do veículo Mas eles não tinham visão de mim, entendeu? Se eles tiverem prova Cidadão Eu sou a prova viva Cidadão A polícia é a prova, irmão O cidadão ali Que tá do outro lado Ele fez a denúncia No momento que você tava passando do meu lado Que eu até ofereci ajuda Quase da situação do veículo Então eu vi a sua característica E o modelo do carro Sim, mas não é só porque ele falou Que estavam roubando com o carro preto Ele fez a denúncia E era você que tava correndo Até consertar o veículo Pra poder dar fuga Eu até passei no Copom E o meu colega não conseguiu alcançar o seu veículo Então... Eu sou a prova viva Eu tentei parar o seu carro umas três vezes Tô mentindo Só aqui Não Três vezes Tá certo Ele falou não Vai dar uma coisa da rua Que delícia Aí você foi, deu a volta e saiu correndo Na segunda vez de novo Foi lá perto do... Não quer? Porra Do... Do ovo É, do ovo Caraca, agora que eu vou ver que tá um policial aqui Eu tô dizendo que eu vi o senhor entrando no carro Sim, sim Eu não estou escorrendo Entendeu? Você é um policial Ele denunciou antes, entendeu? No... Posso falar? Sim, sim É, pode No momento que ele falou aí Que o carro dele quebrou E viu a gente saindo correndo É porque a gente tava correndo, né? E ele atrás Aí a gente fingiu que ia pra um lado E a gente foi pro outro E ele bateu o carro lá E o carro dele começou a pegar fogo Aí... É isso que eu tô... Tipo... Ele tá mentindo E aí depois atrás tinha um outro carro Ainda que era um vermelho Que veio Fez a mesma coisa Ele bateu e pegou fogo Sim... A gente deu uma manobra pra ele bater E parar de seguir a gente Se não me engano, o reino até foi apreendido nessa coisa E aí, o que vai dar? O veículo vermelho foi apreendido, tá? Já apreendido os veículos do veículo Só quero só achar o bom do veículo Correto, correto Ele vai ter que vir buscar o carro Quando ele vir buscar o carro vai ser preso, tá? Isso é só Já tá nos bancos de dados já do ADP Já vou contestando Não sei se aí Tu conhece o proprietário do veículo vermelho? Pra eu tirar só uma foto Não, não Correto Você sabe que se o proprietário Vim aqui na delegacia Pra retirar o veículo Ele vai ser preso automaticamente, tá? Porque ele é o dono do veículo E o veículo tá tendo denúncia de roubo Não, não O veículo eu não conheço Obrigadão Não é ele Você vai precisar de nós ainda, senhor? Se o cara vir retirar o veículo Ele é o preso automaticamente O senhor vai precisar de nós ainda? Sim Eu só vou precisar de URG de cada um, entendeu? URG pra deixar registrado a sua... Senhor, me acompanha, por favor Correto, senhor Posso? Pode ser, pode Vem o primeiro do laranja aqui Correto Valeu, obrigadão Correto Próximo aí, ô De azul Pode chegar um pouco mais perto E eu... Pode passar o URG agora Cara, que maneiro aqui, velho Olha isso, interior, velho Tem tudo interior, guys Eu sei, eu faço parada Pegou aí, por favor Sim, senhor Obrigadão Lá, lá, lá Mano, que maneiro aqui, velho Olha isso, tem interior em tudo, mano Que massa, cara Se vocês quiserem jogar no servidor, mano Tá o Discord na descrição Tem tudo certinho aí pra vocês entrarem, mano O jogo vendido na Steam Acho que é 30, 35 pilas, velho Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Espero que os senhores aí Tenham uma boa tarde, tá? Muito obrigado, senhor Obrigado Muito obrigado Faz pra os senhores aí Vamos servir pro senhor Disponha da fé em mim Correto, senhor Ok, obrigado Vambora, vambora, vambora Trabalhar Eu acho que agora a gente vai conseguir, mano Descemos Passar de novo o detector de metal Pessoal aqui tosse do Botafogo, né? Pessoal aqui tosse do Botafogo, olha aí Isso é mesmo, né? Parece o Botafogo Vambora, vambora, mano Dá-lhe, Botafogo Que isso aí? Botafogo é isso aqui? Vambora, vambora, mano Antes que se pareça alguém aí Caralho, deu ruim pros caras bonitos ali, velho E aí, agora a gente vai pescar, né? Agora a gente vai pescar Oxi Caralho, velho É o cara, é o cara, é aquele cara lá É cara mesmo? Eu acho que é, mano Eu vi a característica dele Ladrão, é ladrão, né? Eu vi, eu vi, eu vi É ele mesmo Vai lá no DP de novo Vai lá no DP de novo Não vai dar, mas a gente parar Ele pode vir atrás Porra, o cara já tava me esperando Olha, ele era Ele tinha cabelo branco Exatamente, era bem moreno Tinha uma blusa branca assim Tá facinha agora de descobrir que é ele Caralho, eu juro Ele até parou pra ver se é a gente, se pá Tá ligado, tô ligado Olha ele aí, olha ele aí, olha Vira direito aqui Vira direito, vira direito Direito Não vai adiantar, a polícia tá ocupada lá, né? Rapidão na DP Você vai lá em cima? Ih, policial, quero me perguntar Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Deixa eu sair aqui, deixa eu sair aqui Destranque aí, destranque aí Vai, vai, vai A gente vai dar a volta, hein? Fica aí Vou ficar parado aqui não Olha o cara ali Ô, policial Ô, policial, policial Pode falar, cidadão O carro preto acabou de passar aqui O carro preto Acabou de passar aqui Do indivíduo Você viu pra onde que ele foi? Foi pra lá Foi na direção aí, ó Reto pra aí, ó Pra esquerda aí Essa aí, esse estradona aí Fala pra praia Já falamos, já falamos com ele aí Bora Beleza Voltei, voltei Caramba, o cara pega carro de pau De vinte Você falou o cara que ele está dele? O que que é? Eu já falamos com o carro Eu falei do carro preto Aí, ele estava meio com pressa ali Deve ir atrás do cara Eu acho que ele foi direção à praia, mano Esse aqui é o foda, mano E aí, a gente vai ficar na praia? Esse cara vai ficar perseguindo nós, véi Mas o que que a gente pode estar fazendo, véi? Que ninguém vai vir atrás Madeira? Ih, tá acabando a gasolina Vou ter que dar a volta Nossa Mano, eu só tô tendo prejuízo até agora Caraca, mas você tinha acabado de abastecer, né? Deixa eu fazer o B.O. aqui É um Bentley, né, véi? O Bentley é caro pra caralho, véi Gasta muita gasolina, sabor, esse carro Tá... 300 Será que eu compro um pra reparar o carro? Ó, se você tiver dinheiro aí A gente vai ali e pega Caraca, aguentou o cara certinho agora, hein? É, claro, fi Cadê? Deixa o cara comprar o kit de reparo lá Cadê? Comprar lá, compra lá Vai comprar o quê? O kit de reparo? É, o cara que eu vou fazer, mano Eu vou meter a pesca Caso a gente veja aquele cara A gente cai na água e nada, véi Tudo bom, leva lá no banco, rapidão Não, não deixar quieto Eu tenho aqui um kit, qualquer coisa, o certo Vou fazer o seguinte A gente pesca Se aquele cara chegar A gente pula na água, véi Já era E vai nadando, véi Aqui na água Ele não vai conseguir pegar os três, não Nós vai até o final, mano Se eles continuassem de nós Demorou, demorou Que aguetei o cara tudo, já É isso aí Vamos ver se ele vai vir atrás Ah, esse carro é foda Vai chamar muita atenção, véi Tem alguém aqui Passar ali no médico rapidinho Aproveitar que ele tá ali Ali nele, vão ali Estaciona o carro ali naquele estacionamento ali do dito Aí eles vão Boa tarde Aí, rapaz Tá querendo falar com o doutor? Tá precisando de alguma coisa aí? Ah, o rapaz aqui Apesar do senhor Ele não tá falando Alô? A gente tem que estar indo lá no hospital Pra não estar fazendo curativo em você Nossa Se ele quiser ir lá agora Apertinho Vambora, mano Vambora, vambora Fica parado aí não Vou deixar o carro ali Estaciona o carro ali naquele estacionamento pequenininho ali embaixo Aí eles não veem nós Isso, esconde o carro aí Para eles não veem a cor do carro Mas aqui tá abertão, véi Deixa aqui, deixa aqui, ó Mas aí também dá pra ver Calma aí, entra aqui, entra aqui Acho que eu sei onde colocar a maneira Tem um estacionamento bem aqui, ó Aqui, aqui, aqui Dá pra colocar ali, ó Tá naquele prédio? Não, é muito longe Ali, ó Dentro daquele estacionamento ali, ó Dentro Dá pra colocar lá Ah, vou guardar meu carro aqui Então a gente vai a pé, porra Não, mas onde que eu vou botar os peixes, mano? Ah, a gente vai ter que arriscar, véi Não, mas aí na mochila cabe pouco, mano Eu quero botar encher no carro Vai, arrisca, arrisca Se eles virem, nós cair na água, mano Tá, tá Aí, ó Estaciona aí mesmo Calma aí, que isso aí É, agora subiu Tranca o carro pra não roubar E vamos, véi O outro ficou, vambora Se o cara vir, mano É só pular na água Ih, tem um carro vindo ali, um carro verde ali, ó Tá vendo o outro lado? Tá vendo o carro verde lá? Tô Não, aquele carro pode cair do carro? Não, aquele ali tá estacionado, doido Pode crer Não, ele acabou de chegar lá, pô Vambora, vambora É, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Aparecer, vai dar ruim, filho Dá pra pescar aqui, ó Mas vão ficar lá perto Qualquer coisa dá tempo É melhor ali, né É, é ruim Se o cara vir, dá tempo Pra gente cair na água, filho Cuidado aí, mano Vai morrer afogado, não Cai aqui, véi Vou pescar nadando Você é louco? Dá não, tio Como que você vai pegar o peixe aí? Vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima Ah, vem pra cima Não tem como aqui, véi Tem, tem uma escadinha ali É, guys Agora a gente vai ter que pegar peixe aqui, mano Pra poder sobreviver, né Vamos pegar, vamos pegar E a gente, ó Ganhar dinheiro, né Tá foda, mano Aqueles caras lá atrasou pra caramba Nós, véi Mas tá de boa Foram pegos e foram presos Isso que é o importante Caralho, deu o maior voltão Tem uma escada aqui, véi Bicho é burro, hein Vou fazer um cortezinho aqui, guys Caso ele apareça e volta Mas eu vou pegar o máximo de peixe que dá aqui E já volto aí Bora, vambora, 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 mano Eu acho que a polícia pegou o outro cara, véi A gente conseguiu pegar os peixes aqui Não dá pra guardar todo mundo o peixe Nem o mesmo carro, véi Ó, tá aí, ó A polícia falou que tá aqui No estacionamento do lado da loja de água Ixi, será que é o cara? Vira aí, vira aí Ih, a polícia tá entrando lá mesmo Ixi, pipoco vai rolar, hein Bora, bora ficar lá no cantinho Escutando, escutando O que que eles vão falar? Nada, nada, nada Eu vou ficar muito perto não, fi Daqui a pouco a polícia vai pedir Informação sociabilidade Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ele falou pra sair Ele falou pra sair Não, não é nós não, porra A gente tá longe Ele falou pra sair, cara Ele olhou pra gente e falou pra sair É porque ele tá ouvindo aqui, porra A gente já tá longe, já Olha lá, olha lá, olha lá Não tá lá não Deixa quieto Vamos vender isso aqui Como é que o cara tava ali E não tá, porra Não tem como sumir dali, não Vamos lá, vamos vender os peixinhos, mano Vamos vender os peixinhos Que se não der dinheiro, mano Eu vou ter que chutar esses caras aqui E fazer minha grana, irmão Vou ficar no prejuízo, não, tio Só tô perdendo dinheiro Em vez de ganhar, mano Aqui tem que ser rápido, senão dá ruim Eu acho que eles vão pedir informação, hein Ué? Ué, cadê meus peixes? Calma aí Ué, meus peixes sumiu, velho Não, eu acho que... Mano, eu tô ligado, eu tô ligado Ô, Tonhão Não vende mais aqui, se liga Olha no mapa Tem um lugar ali, ó Qual é o nome do lugar? Deixa eu ver aqui Olha lá, o fornecedor de peixe Olha lá, o fornecedor de peixe É no vale do deserto Vai ter que ir lá E é isso Bora lá Eu pensei que os peixes vendiam aqui Calma aí, deixa eu comprar uma comida aqui Calma aí Ah, não, não, não Belo carro, gente O cara não fala não, velho Parece que é mudo, velho O carrinho do cara Mano, ele vai me guiando aí Mano, eu vi um cabelo branco naquele carro verde ali, otário Sério? Ô, Júlio, eu vi um cabelo branco naquele carro verde ali Que carro verde, gente? Ele é um carro verde Entrou lá no posto Era vermelho, velho Eu vi um cabelo branco lá Eu acho que ele mudou de carro Tá, eu vou meter o pé Mas eu vi um cabelo branco lá, porra Não, eu vou meter o pé Será que é, velho? Não sei, não sei Vou meter o pé, tio Eu quero saber quem é, mano E eles vão saber onde que eu tô O carro tá pegando a 130, mano Lá, lá, lá A gente é bom nas foguinhas, hein? Quem não viu o vídeo de ontem Tá perdendo, filho Sei não, velho Eu acho que não Aí, ó Vira aí, vira aí Ah, melhor que esse peixe dê dinheiro, velho Que vim de longe, velho Eu acho que compensa a gente Descarar mais nesse lado Porque é mais próximo do... Mas eu acho que é ele, otário Eu acho que é ele Cabelo branco e blusa branca, mano Isso é louco, ô Que bom o resto de otário, cara Você chama nós de otário? Mas, eu acho que é ele, otário Eu acho que é esse cara, mano Larga ele nesse deserto aqui Ele vai ter que comer cacto, mano Ah, aí tu vai virar a esquerda Essa esquerda, não Chegamos aqui Será que é aqui mesmo, velho? Ah, tá falando que é aqui, velho Então Formecedor de peixe, né? Então Deve ser comprador, né? É isso aí mesmo, ó Olha aí, ó Tem que esperar agora Aham Vamos vender aqui Você ganhou 504? Você ganhou 504? Ah, porra Ganhei dinheiro pra caralho, velho Ah, é Ganhei dinheiro, hein? Uai, acho que eu ganhei 600, 700 reais, velho Que isso? Caralho Caralho Será que tem nenhum lago? Vamos pescar de novo Não tem nenhum lago aqui perto, não? Vamos pegar peixe? Tem sim, tem sim Tem uma parte aqui, né? Marca no mapa aí, calma aí Ah, tem, tem, tem Achei, achei Bora pra lá, velho Isso é louco? Isso é louco, não É muito longe, porra Ali, mano Ah, não, é mais perto sim É mais perto sim Isso é doido Pertinho, velho Ó, vira a direita aí Nossa, dá pra fazer dinheiro agora, hein, velho Nossa, gás É aqui, pô Ah, não tem saída É a direita ali, pô Vambora, vambora, gás Nossa, achamos o local que Achamos a parada que dá dinheiro, velho Peixe, mano Deu muito dinheiro Então vou fazer um cortezinho aqui Cortezinho não Vou terminar o vídeo E amanhã a gente continua, demorou? Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui